Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Mickey Carro Turbinado O Acordeão O Troféu O Capacete Tá certo isso? Isso não vai aqui, né? Que bom que você descobriu! A seguir, Mickey Aventura Sobre Rodas Sabe quem vem nos visitar? Vamos descobrir juntos! Ops! Vamos continuar tentando! Agora sim! A seguir, Opa Popa Dupa! Uma série do Net Geo Kids no Disney Junior! Novos amigos estão para chegar no Disney Junior! Bluey! Iiii! Iiii! Pai! Mãe! Braços pra cima! Ah! De novo! Bigo! Prepare-se para lhes dar as boas-vindas! Bluey! Nova série! Abril! No Disney Junior! Pois com o nosso time Vai tudo funcionar! Pelo trabalho! Traga os bebês! Para cá! Depois a turma vai virar! Pois com o nosso time Vai tudo funcionar! Pois com o nosso time Vai tudo funcionar! Abrimos as portas pra brincar Vem pra esse mundo de felicidade Muitos amigos vão encontrar E a magia vai te encantar Este é o seu lugar E todos somos bem-vindos Ao Disney Junior! Bem-vindos Bem-vindos Ao Disney Junior! Estamos juntos! Acompanhamos você em sua casa Separados, mas juntos Netdeal Kids apresenta Opa-popa-dupa No Disney Junior! Novos amigos estão para chegar No Disney Junior! Boa! Iiii! Iiii! Pai! 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 Mãe! Braços pra cima! Pai! Hihihi! De novo! Bigo! Prepare-se para nos dar as boas-vindas Bluey, nova série Abril No Disney Junior Eu quero que todos apertem os cintos para se divertirem Mickey já tem todos os ingredientes para preparar novas aventuras Eu vou virar e você pega A diversão está servida Ai, poxa! Vamos lá, pessoal! Vamos lá! Brincando junto e misturado Mickey Mouse Mix de Aventuras Segunda a sexta, sete da noite, no Disney Junior A Vampirina quer brincar E precisa da sua ajuda para escolher com o que ela vai se divertir Preste atenção e veja se está tudo certinho Bonecas, o espantolelê, o lobino e o unicórnio Ué, de onde saiu isso? Ela não tem um unicórnio, né? Que bom que você descobriu A seguir, Vampirina Um, dois, três Vamos brincar de misturar E formas divertidas E formas divertidas vamos montar Um pouco de um Um pouco de outro Misturar é muito legal Mickey Mouse Mix de Aventuras Volta já no Disney Junior Estamos juntos Acompanhamos você em sua casa Separados, mas juntos Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três